Crazy People, eu sou Geraldo Atos e você vem comigo neste passeio, hoje aqui na Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A Gruta Rei do Mato, ela fica distante 70 quilômetros de Belo Horizonte, é exatamente no trevo de Sete Lagoas. Ao invés de entrar para a cidade, é do lado contrário. Aí você chega na Gruta Rei do Mato, a entrada é R$ 25,00 por pessoa e também tem meia entrada para estudante. É só acessar o site que eu vou deixar na descrição e bom passeio. Bom, aqui é a entrada, a recepção da Gruta Rei do Mato, até lá em cima, na boca da mina, nós temos pouco mais de 200 metros de caminhada. Aqui nessa recepção tem lanchonetes sanitários, um pequeno museu também, com artes rupestres e muitas coisas mais, ok? Essa é a recepção da Gruta Rei do Mato. Vem comigo até a Gruta, lá em cima. Bem pessoal, essa aqui é a Grutinha. É uma gruta menor que fica um pouco antes da entrada da Gruta Rei do Mato. É uma gruta menorzinha, tem até um dinossauro ali, que foi encontrado lá na Bahia, os ossos, claro, né? E aqui é uma gruta pequenininha, é um aperitivo para o que vem depois, ok? Essas são pinturas rupestres datadas de mais de 4 mil anos atrás. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito legal, é estreita a entrada Mas eu acredito que lá dentro vai ser bem amplo Eu nunca entrei em uma gruta, em uma caverna É a primeira vez, então você vem comigo Olha que interessante, já começamos a descida Gente, como é bonito aqui essa entrada Logo na entrada é sensacional Essa é a palavra, entendeu? É incrível, olha Olha o tanto de cores, a mistura de cores Olha a estalactite, estalagmite e outras coisas Olha como é bonito isso aqui É emocionante, vale a pena conhecer Agente sua visita ou venha sem agendamento Pode chegar aqui, visitas de 9 às 16 horas Com certeza você vai gostar É a primeira vez que eu vejo isso de perto Nunca entrei em uma gruta, não Gruta, caverna, não sei bem a diferença Nunca entrei, mas... E a menina vai explicando tudo E eu aqui não presto muita atenção Porque eu estou voando aqui nessas imagens Viajando Olha essas formações, gente Parece que foi feita à mão Todo mundo aqui de boca aberta, né? Olhando isso que acontece aqui dentro Que coisa maravilhosa isso aqui Muito belo mesmo E você comigo descendo Aqui nas profundidades da Gruta Rei do Mato Em Sete Lagoas Minas Gerais Parece uma catedral Olha o brilho, olha o brilho nessas rochas Olha essas formações que descem, olha Olha o jogo de luzes, de cores Estalactites, estalagmites E outras coisas que eu não sei o nome Pessoal, o monumento aqui, essa Gruta Rei do Mato Ela tem 998 metros de extensão Dos quais apenas, apenas 220 metros estão abertos à visitação pública O desnível chega aos 31 metros e possui quatro salões cheio de pinturas rupestres Estalactite, estalagmite E assim, é sensacional Quando você chega aqui dentro Você tem a impressão que você está dentro de uma catedral O som, sabe? É muito gostoso Isso é muito interessante É muito interessante os espelhotemas E tem coisa que não dá nem para falar Só visitando mesmo, entendeu? Se você tiver a chance Pode ver conhecer a Gruta Rei do Mato As outras grutas eu não posso falar Porque eu ainda não conheço Essa foi a primeira E eu estou, como diria, embasbacado É uma sensação muito gostosa Você estar aqui dentro Sabe, dessa gruta Eu não sabia que tinha uma gruta tão perto aqui de casa Assim, que fosse tão bonita, né? Ok? Continue comigo Se inscreva no meu canal Dê um like nesse vídeo E compartilhe, se possível, tá? E compartilhe, se possível E compartilhe, se possível, tá? A CIDADE NO BRASIL O nome Gruta Rei do Mato, interessante, né? Ele se deve ao fato de ter sido ela habitada por um homem de identidade ignorada, que por fazer o trajeto de ir à cidade todos os dias e atravessar pelo mato, recebeu o nome de Rei do Mato. Acreditas também, gente, que o Rei do Mato era possivelmente fugitivo da Revolução de 1930. Daí o nome, né? Gruta Rei do Mato. Isso é história, né, cara? Isso é Minas Gerais, isso é Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.